É isso. Tô de patroa, hein? Alguém se avisou. Acho que é você, Camila. Eu tô indo, né? Mas tá faltando um. Eu sou quem? 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 Mexe aí, vai pra gravar. Eu sou quem? Aí, ó. Apareceu. Você é quem, Tietchan? Eu sou quem? Ai, eu tô ouvindo essa coisa. Tô ouvindo o barulhinho, Tietchan. Tietchan. O Crazy não tá fazendo isso. É que é Tietchan? Qual é o Tietchan? Tietchan? Tietchan. Tietchan. O que que eu faço? Tá descensando. Vem pra cá. Vai lá pra lá. Aí, ó. Apareceu de novo. Vai mais pra lá. Tietchan. Tietchan. Aí vai passar. Eu tenho que esperar. Não, 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 não. Como é que você usa o zumbi? Eu não consigo, tem alguma coisa defeituosa. Eu tenho que gravar. Deve ser o molho, sabia? É porque não dá pra pegar todo mundo. É porque quando o sofá tava lá, eu conseguia chegar mais pra cá e eu conseguia ir de lá. E eu saí. Vamos tentar.